Olá pessoal, eu sou o Ibi e sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay Sniper Elite 5. Estamos aqui para começar a missão Armas Cretas ou Secret Weapons. O que é que diz? Inteligência aponta que o centro de comando do Kraken está situado dentro da cansamata interna da instalação. Infiltra-se na base, dê um fim ao que quer que seja o plano mestre de Uger Prokenfuhrmuller. Está bem, vamos embora. Vamos embora. Com Dupont-sur-Douve liberado, um caminho de aliança para a França é segredido. E a Operação Overlord marcha contra os nazis. É hora de dar um fim ao Operation Kraken. A reconhecimento de Marie revela uma área de pesquisa de armas de pesquisa. Sua inteligência mostra um rio, e os cientistas nazis estão testando algo, algo grande. Humm... Evidência aponta a Operação Kraken sendo coordenada de uma sala de guerra, profunda dentro da faculdade central. O perimetro será difícil de brechar, mas eu preciso encontrar um caminho. É hora de descobrir o que a Operação Kraken é realmente tudo. Então, vamos embora. Acho que esta missão é... É cumprida. Vamos lá, Sr. Shadow. Estamos tão próximos agora. Destrói esta base e a Operação Kraken é terminada. Simples. Você pode fazer isso. É fácil para você dizer. Lembra o nosso encontro. Você vê o outro lado, Chevalier. Que maluco! Corajoso, guys! Corajoso, guys! Humm... Humm... Claro que sim. Olha... Ah, aqui... Acho que... Acho que aqui que tem um troféu também que a gente pode desbloquear. Acho que temos que destruir 5 veículos diferentes. Acho que é nesta missão. Ok, vamos lá mandar este à vida. Esta é a primeira carta que nós precisamos. Ok, já posso voltar às munições normais. Ok, então talvez não. Eu sei que ele está longe, mas mesmo assim. Foi a vida? Não. Não foi a primeira, foi a segunda. 262 metros. Se inscreva no canal. 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 Preferindo que ela te esqueça... Ataca. 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 Ainda para a cabeça, isso! Sei na cabeça! Ninguém viu nada, ninguém viu nada Está tudo... Agora tem aqui uma cena em baixo Que é alguma coisa Aqui é a primeira bancada Trocar macia por não tal nem pensar Punição de ponta macia pistola Avancada Puxa maris Para dar jeito Isto não interessa Supersónica Curativo, curativo Ok Corpo encontrado Tchau 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 PUMBA Estos são os Jagger's Chegas tem que ir assim a vida Pomba primeira A primeira, depois já há Quantos metros? 473 metros Espetáculo Está aqui o Sniper Fogo e 3 tiros para o Sniper Pronto, já foste 281 metros E aí E aí Pomba Pomba E aí Pomba O oficial Mocoturno na cabeça Coitado! Deixa-me só ver aqui uma cena, mas é... Tem que vir para aqui primeiro! Tem que vir para aqui primeiro, para o castelo! Não sei porque é que... Eu já estava a querer ir para aquele lado! Vamos ver se está aqui alguém na ponte! Na ponte não, aqui na coerça! A primeira vista parece que não! Pum! Eu agora tenho que jogar as munições! Pum! Pum! Aqui está! A chave da torre está encontrada! Este vai vir muito útil! E o outro! Mas ninguém mais a tocar a coerça! A chave da torre! E aí cara! Está vendo? Estão todos com chaves! E aí cara! Ah, vai dar aqui Ai que giro Cabra, chaves, objetivo C'est mal C'est mal C'est mal Não sei se tem alguma coisa em cima Este já esta feito Ok, aqui está tudo, não é? Olha que eu vi o kit médico ali Portanto, vamos aproveitar Muito bem, muito bem, aqui está feito Acho que não tem mais nada Assim que eu me lembre Assim que eu me lembre, acho que não tem mais nada Vamos continuar a andar Vamos continuar a andar Ai, não é? Ai, não é? Ai, não é? Ai, ainda por cima um destes É só este? Não sei, não sei, não sei, isto não é Não é fácil Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei Ai, não te mexas Caramba, acho que os gajos vão sair dali Eu só lá vi de igreia de hoje Eu só vi de igreia de hoje Ui, estão ali os dois Ui, estão ali os dois Bombe 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 Beleza E aí É Bombe 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 E bombar Estes pelo menos estes atiradores Por enquanto não chateiam Não há nada mais Eles já saem aí do coiso Ah, vim ter esta parte Está bem Vamos dar mais uma voltinha Eu se calhar podia aproveitar E era meter um coiso destes Aqui assim Que os gajos passam por aqui Ah, deixem-se lá de cenas Porque... Não me branquem Olha a primeira Espetáculo Ah Ok, aí é coisa... Um... 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 Pumba Ok É Era o que eu calcular E o moço onde é que está Os tanques vão ficar para depois Vamos aqui mas é quando eu tenho que ir ao fogo Mais um Ok está tudo Quero inspecionar aqui isto Quero ver o que é que tem aqui Não tem nada Não tem nada Pensei que tem alguma coisa mas não tem nada Não tem nada Tanto destruídos para um gajo só Fico fulo com isto Não tem nada E a luz também vai para depois não me confundir Está aqui o Sniper Eu já te vi Já te vi Já te vi Amigo Já posta Não tem nada Tantos Olha Tanto Olha está aqui o gajo Bomba! Vai lá post Vai tá Ok Hum Aqui está Para ali queriam Mas se pudesse Se conseguisse eliminar o máximo possuível Deixa-me ver só aqui uma coisa Aquilo é o coiso Olha aqui um gajata A minha procura Tem que ir Para aqui em primeiro lugar Acho que é por aqui E as águias Eu sei que elas estão assim numa Numa coisa um bocado difícil de ceder Espera Pumba! É limpar o seu a todos Ah já sei o que é isto pois Também temos aqui umas coisas para fazer Também temos aqui umas coisas para fazer Também tem aqui uma cena para fazer depois Isso é verdade Lembrou-me-se-me agora Na cabeça por trás Bum Bum Não sei se vou conseguir mas vou tentar Vou tentar destruir os tanques Antes de acabar aqui esta gameplay A princípio O que é que me está aqui a ver? Ah Ah Pois este é Ok Então tem que tentar meter-me aqui de uma maneira Ok Já está Acho que era este que me estava a ver Agora tem que ter cuidado com os tanques Portanto tem que ir por trás Eu não sei quantas cargas explosivas é que tenho Falta cargas explosivas Falta carga explosiva Só tinha uma carga explosiva Só tinha uma carga explosiva Bolas Ok bom Os tanques vão ter que ficar para depois Está bem preocupes Não vale a pena Eu não tenho aqui o que eu necessito Ah Posso tentar isto Posso tentar isto Esperem lá Deixem-me ver se isto dá Normalmente isto é que tem o Coisa Ok Um está Se eu arranjasse outro Se eu arranjasse outro Ei tantos Não esquece Agora já são muitos Não vale a pena Vamos embora Vamos embora Isto vai ficar para depois Isto vai ficar para depois Olha eles todos atrás de mim Ainda vou morrer Ainda vou morrer Por minha burriço Por minha burriço Pois Ainda vou morrer por minha burriço É para isto Dois Quatro Cinco E o Panzer Ah está aqui Panzerfaust Vamos lá Vamos embora Conte Esquece Ok Bom Eu não vou me alongar mais Estão com 35 minutos Pessoal o vídeo vai ficar por aqui Já sabem Espero que tenham gostado E a gente vê-se no próximo Fui